Aleluia! Aleluia! Jesus quer transformar o teu pensamento. Revasar as pernas e te impedir, te ouvir, te lutar na presença dele em santidade. Tirar a pedra é tirar os atrapalhos, é tirar os impedimentos, é tirar as barreiras, é tirar os imparaços. E Deus quer tirar a pedra, Deus quer que pedia a pedra. Aquilo que tem estracalhado Aleluia! Que Deus nasceu com esse pé. Porque talvez um dia você chegue na presença do Senhor, não tinha pedra, não tinha imparaço, não tinha nada. Você chegava sempre, olhava na linha e mentindo. Eu deixava só na presença dele, porque não tinha pedra, mas hoje eu sou de toda a esquerda. E o que eu disse, Jesus me falta. E o que eu disse, Jesus me falta. E o que eu disse? 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 Aleluia! E o que eu disse? E o que eu disse? É isso? E eu disse? Eu disse? Sim, ele disse? Eu disse? Aplausos Aleluia! Jesus também recomeu a pena. Fechou essa expansão de lá em mar, irmãos. Ele nos chamou, mas foi dominado. Tirar a merda por tanta merda nossa. Eu vou ler de novo aqui pra você. Jesus não recomeu a pena. Fechou essa expansão de lá em mar, irmãos. Ele nos chamou, mas foi dominado. Mas a função de tirar a merda por tanto é nossa. Aleluia! E depois, o Senhor Jesus abriçou pra você nesta manhã. Tirar a merda. O milagre dele. A função, a minha e a tua, é só de tirar a merda. Tirar a merda. O milagre dele. A função, a minha e a tua, é só de tirar a merda. Tirar a merda. Tirar a merda. A função, a minha e a tua, é só de tirar a merda. A função, a minha e a tua, é só de tirar a merda. A função, a minha e a tua, é só de tirar a merda. Música